Música A gente está aqui com o Shane, ele é diretor e cofundador da Kingship e hoje eles trouxeram um dispositivo que, bom, é um jeito de fazer você sair da cadeira para jogar Shane, conta para a gente o que é isso e como funciona Legal, gente, o WePace é um dispositivo que tem dentro dele um pedômetro comum que você encontra em outros lugares que calcula passos, distância total percorrida e calorias gastas mas a grande novidade do WePace é que ele é um sensor de movimento, ele controla jogos e é isso que a gente está mostrando aqui na Brasil Game Show se você coloca ele no tênis, a partir daqui ele já vira um controlador de jogos e é isso que a gente está chamando de é o menor controlador de jogos do mundo E no caso, vocês fizeram jogos específicos para ele, que você falou que é o WePace World e também tem a ideia de trazer mais jogos futuramente, como que é isso agora? Legal, é exatamente isso Nós trouxemos aqui a central de entretenimento que conecta exclusivamente com o WePace que é chamada de WePace World Lá dentro tem oito minigames, cada um para uma faixa etária e estimula partes diferentes do corpo Então você tem jogos que são movimentados só para a direita e esquerda para cima e para baixo, outros para frente e para trás e tem jogos completos Também temos aqui uma apresentação de um jogo com VR que você utiliza o WePace para jogar Então assim, a aceitação está sendo ótima e a gente está realmente buscando novos jogos de outras empresas em qualquer área, seja saúde, institucional, educacional, de reabilitação para que venha mais gente para melhorar essa plataforma E assim, futuramente vocês pretendem ver se vocês conseguem colocar isso em plataformas grandes ou vai ficar só para vocês? Tem alguma ideia aí? Bom, esse é o sonho de todo mundo Então, primeiro a gente está caminhando baixo pegando a comunidade, criando uma comunidade forte mostrando para o pessoal que dá para se exercitar e se divertir ao mesmo tempo Então assim, ainda tem um caminho aí para a gente chegar nos caras grandes Mas fica o convite, se eles gostarem, se interessarem a gente está aberto para qualquer negócio Bom, agora, se você já é o tipo de pessoa que gosta mais de sentar no sofá fica jogando não gosta muito de fazer exercícios físicos para jogar aqui em Chip também tem um jogo para você Desse outro lado aqui do stand nós temos o projeto chamado Skydome que é um jogo de ação e estratégia em tempo real onde duas equipes de quatro jogadores se enfrentam para destruir o artefato inimigo Então assim, é um jogo realmente para quem gosta de pegar no controle se está no sofá, super concentrado, sabe? Então é aquele jogador que a gente está chamando que é um jogador quase hardcore mas não é tão casual, é um intermediário E ele, além de tudo, ele é PVP, né? Pelo que a gente está vendo, você pode jogar até em quatro pessoas, né? Isso, são quatro pessoas de um lado, quatro pessoas de outro numa competição aí de 10 a 15 minutos é a duração da partida E qual que é o objetivo do jogo dentro das partidas, no caso? O objetivo é destruir o artefato inimigo, mas sem um confronto direto e sim enviando tropas e vendo onde que ele está mais fácil de atacar, onde ele está mais maleável ali Ah legal, ele é meio que um tower defense, só que você controlando o personagem, não só colocando torres, né? Exatamente, o pessoal está chamando bastante de MOBA com RTS, um novo gênero aí Então a gente está gostando, está sendo exatamente isso E onde que vocês pretendem disponibilizar esses dois jogos? Tanto o WePace como esse daqui O Skydome A divulgação do Skydome vai ocorrer na plataforma Steam A gente quer fazer o lançamento aí no primeiro trimestre de 2017 Mas terminando a BGS, a gente está querendo chegar numa parceria com o Xbox e o Playstation 4 para também fazer o lançamento nos consoles No caso do WePace, o lançamento vai ser também no primeiro trimestre Mas a gente vai fazer pontos de venda Então são negócios um pouquinho diferentes Então são negócios um pouco depois